Quando você vai trabalhar com uma planilha, que ferramenta você pensa primeiro? E se vai trabalhar com um texto? E que tal uma apresentação, criar uns slides? Qual a ferramenta que você utilizaria? A maior parte das pessoas vai pensar nessas mesmas ferramentas daquela empresa grande e tal que já conhecemos há muitos anos. Mas você sabia que existem vários pacotes Office por aí de qualidade e gratuito que você pode instalar no seu computador ou mesmo utilizar online? Pois é, é isso que eu vou te mostrar hoje. Um pacote Office gratuito, de qualidade, que é uma ótima alternativa ao Microsoft Office. Você pode utilizar também em diversas plataformas, ou seja, no Windows, no Linux e no Mac. Beleza? Então vem comigo que eu vou te mostrar isso hoje. Eu estou falando aqui do OnlyOffice, não sei se você já conhece. Existem várias ferramentas gratuitas, já falei de várias aqui no canal. Hoje eu vou trazer mais essa para você. OnlyOffice é um pacote Office gratuito que você tem várias ferramentas. Uma alternativa ao Word, uma alternativa ao Excel, uma alternativa ao PowerPoint. Você ainda consegue editar PDF. Beleza? Então vamos conhecer um pouquinho aqui. Você vai ver que eles têm vários produtos aqui. Então eles têm até o DocSpace aqui que você pode trabalhar ali na nuvem com várias coisas. Tem aqui os Docs da vida que você tem várias ferramentas. Até um criador de formulário e tal. Beleza? Então eles têm várias ferramentas aqui. Você pode obter o seu Office aqui. Então eu já vou te mostrar isso. E você vai conhecer os preços também para ver se te interessa. Porque tem a versão gratuita, versão paga e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Conhecendo aqui então os planos. Está vendo? OnlyOffice DocSpace. Ou seja, você vai poder trabalhar na nuvem ali. Tem a parte gratuita. Então se você quiser, você já pode trabalhar com ele na nuvem de graça. Tem a parte empresarial que você vai ter mais coisas aí disponível e tal. E a Enterprise, né? Que a Enterprise é sempre aí empresas maiores e tudo mais. Aqui você tem uma noção um pouquinho aí do que você tem disponível para você. Online, né? Estamos falando aqui online para você trabalhar na nuvem. Então tem três usuários que você consegue utilizar. Usuários aqui em cada sala ilimitados. Aí tem aqui dois gigas de espaço, né? Então para a versão gratuita já dá para fazer bastante coisa. Beleza? Então aqui já tem um pacote Office que se você quiser utilizar de graça, você consegue. Se você quiser utilizar a versão paga com mais coisas, né? Mais conteúdo que você pode utilizar a nuvem e tudo mais. Você também tem aqui a opção. Fechou? Então tem para todo gosto aqui. Agora bora instalar, bora utilizar esse Office aí. Para você baixar e instalar, basta clicar aqui em Obter Only Office. Vem aqui, ó. Aplicativos para computador e dispositivos móveis. Você vai escolher qual é o sistema operacional que você vai instalar. No nosso caso, o Windows. Mas aqui tem Mac, Linux, Android e iOS. Beleza? Então sim, você consegue instalar aí no seu celular, no seu tablet e funciona de boa. Então vamos lá. Aqui você vai escolher se você está trabalhando com 64 ou 32 bits e tudo mais, tá? No nosso caso 64, baixa aqui o EXE e fechou. Bora instalar também. Para instalar não tem segredo, né pessoal? Roda ali o instalador aí que você acabou de baixar. Aí ok aqui no idioma. E aí ele vai falar que você já está instalado no meu caso, né? Já está em execução e tudo mais. Então no seu caso você vai instalando. Não tem segredo nenhum. É só seguindo ali. Beleza? Uma vez instalado, hora de rodar o programa. Então temos aqui já, ó. Abri o OnlyOffice. Tem uma opção de trabalhar com um documento de texto, uma planilha, uma apresentação ou um formulário de PDF. Basta clicar aqui e pronto. Ele já começa a rodar aí para você, tá bom? Então temos aqui, ó. Você vai perceber que ele tem muito a cara do Word, tá? Então algumas coisas são muito similares. E ele simula ali uma espécie de Word com Google Docs. Então o Excel é a mesma coisa, uma espécie de Excel com Google Planilhas e tal, tá bom? Então você tem aqui, ó. As abas clássicas do Word para você trabalhar. Temos aqui as formatações, tá? Então você pode clicar aqui e tem as formatações. Enfim, não tem segredo, tá bom? Então você vai ver que é muito similar às ferramentas que você já utiliza aí. Vamos trabalhar ali no Excel, por exemplo. Então olha aqui, estamos com a planilha aberta, né? Ou planilhas aí e tal. Mas é muito similar ali ao Excel e também a uma espécie do Google Planilhas. Então alguma coisa você vai ver que parece com um, que parece com outro, ó. Tá? Então vai brincando aí que você vai se identificar bastante. O que será que acontece se eu abrir ali uma planilha do Excel? Então vamos ver. Então olha aí, vou abrir esta planilha aqui, tá? Então temos outras coisas para a gente abrir. Vamos abrir esta. E olha aí. Fica de boa, tá? Mesma formatação aqui. Então você consegue perceber que eu consigo trabalhar aqui. Não tinha nada demais na planilha, tá? Mas enfim, consigo trabalhar normalmente aqui. E ainda mantendo a formatação muito similar aqui, porque eu não vi a alteração. Mas está muito parecido mesmo, tá bom? Então a mesma coisa, você consegue fazer aqui, ó. Vou abrir e abrir um outro documento aqui. Vamos abrir, por exemplo, este daqui que são a apresentação de PowerPoint. Olha aí. Não teve alteração, tá? Então está igualzinho aqui como estava lá no PowerPoint, beleza? Ou seja, você tem uma ferramenta gratuita de qualidade que você consegue trabalhar aí sem precisar pagar ali o clássico do Microsoft, certo? Então o OnlyOffice é uma ótima opção gratuita aí, que eu vejo que muita gente está utilizando, principalmente usuários do Linux também utilizam bastante, tá? Mas o do Windows você consegue utilizar também. Você consegue ainda abrir ali, por exemplo, um PDF, tá? Você consegue até editar o PDF. Muita gente tem dificuldade de como editar PDF, porque às vezes só ferramenta gratuita, só ferramenta paga, né? Então aqui você tem a opção, ó, editar PDF aqui, tá? Então você tem coisas aqui que você consegue trabalhar com o seu PDF nessa ferramenta gratuita. Então está aqui para você mais uma opção de qualidade, que é um Office bem bacana aí, que você pode utilizar tanto no seu computador quanto na versão online, tá bom? Então, lembrando, vou deixar os links aí abaixo para você, tanto para você se inscrever, para você acessar e tal, para você conhecer lá, beleza? Então é isso. E lembrando, nós temos agora a nossa área de suporte. Eu não sei se você já está sabendo, mas o que significa essa área de suporte? Significa que se você estiver com uma dúvida em uma ferramenta específica, por exemplo, ah, Tarso, não estou conseguindo utilizar o OnlyOffice, ou estou com um problema aqui na parte de planilha do OnlyOffice, como é que eu resolvo? Ou não, é no Excel, é no Windows, é no seu celular, ou qualquer outra coisa que a gente trabalhe aqui e consiga te ajudar. Dúvidas pontuais, temos consultorias especializadas, então de repente você precisa de algo mais especializado, quer uma planilha para você especificamente, ou quer uma apresentação, um slide específico, uma coisa no Word, ou qualquer outra ferramenta aí que a gente saiba, a gente manje, beleza? A gente consegue fazer para você. Está ali no seu trabalho, não está conseguindo sair daquilo, precisa resolver logo aquilo, chama a gente, a gente consegue resolver de repente, né? Claro, a gente vai analisar o seu caso, mas pode chamar a gente. E ainda temos aulas particulares. Então, se você precisar de algum desses itens, entre em contato com a gente, o formulário também está aí abaixo na descrição do vídeo. E lembre também que nós temos aqui a nossa área de membros dentro do YouTube mesmo, ali você tem alguns níveis interessantes que você pode gostar também. Fechou? Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!